Olá, todo mundo! Como você está? Eu estou bem. E você? E sua família? E seus pais? E seus amigos? Então, como vocês estão? Como estão seus pais? Sua família? Como está todo mundo? Como você está? Eu estou bem. Estou bem. E eu espero que todos estão bem. Espero que estejam todos bem também, tá? Nossa aula de hoje é sobre produção de energia elétrica, continuando as atividades do caderno do aluno. É uma atividade baseada lá na aula do Centro de Mídias, tá? Eu assisti, eu assisto todas as vezes e produzi atividade em cima dessa. Então, quem já assistiu lá no Centro de Mídias vai lembrar da aula. Quem não assistiu, presta bastante atenção, pay attention, tá? Nesse vídeo, para conseguir fazer a atividade de hoje. Então, let's practice English. Vamos praticar um pouquinho de inglês, tá? Vamos lá. Então, what does water produce power? Como que a água, ela produz energia? Então, ele vai explicar um pouquinho sobre isso, tá? Como produz energia. Então, vamos lá. Então, tem o texto para vocês lerem. Se vocês não souberam alguma palavra, ele fala para vocês procurarem no dicionário, tá? Eu vou ler com vocês. Então, hidroelétrico power is produced with moving water. Então, a energia hidroelétrica, da hidroelétrica, é produzida com, ó, moving, movendo, água. Com a água em movimento, ou seja, com o movimento da água, né? Então, assim que se produz energia elétrica. A água em movimento, é produzida com água. A água em movimento, só que passa entre os outros, o dinheiro e a multidão, a água em movimento, a bateria, e produzida com energia elétrica. E são os outros sistemas, precisando da água, a água, e a água e a água, Então, uma fonte de energia elétrica é a água, tá? As hidrelétricas, elas são planejadas e feitas, normalmente, o quê? Perto de localidades próximas à energia, à água, né? Então, a fonte de água, então, uma hidrelétrica normalmente é no rio, né? Certo? O volume de água é que faz a mudança de elevação, o que enche o ponto determinado para o quê? Que a água começa a se movimentar e produzir energia elétrica. Então, a água, ela vem através de um cano, a pipe de um cano, or penstock, ou uma tubulação, tá? Que o quê? Empurra essa água contra as hélices da turbina, tá? Para gerar o quê? Para gerar e produzir energia elétrica, tá bom? Eletricidade. Então, todo esse sistema do rio, de movimento da água todo, força o quê? Faz uma pressão contra as turbinas, fazendo com que esse sistema acumule água, né? Junte bastante água nos reservatórios para criar toda a energia, né? Para gerar toda a energia que eles precisam. Então, vamos ver. Tem aqui um visual organize, né? Então, palavras, eu quero que vocês procurem ali no texto, palavras relacionadas com o quê? Uma hidroelétrica, tá? Então, por exemplo, water. Aí você vai colocar lá, o que mais que tem? Pipe, cano, o que mais? Hã? Turbine. O que mais? Turbina. Quais outras palavras que vocês podem colocar aqui que são relacionadas à hidroelétrica, tá? Então, vocês podem pegar aqui no texto. Podem acompanhar o que eu li. Então, por exemplo, ó. Turbine, gerador, eletricidade. O que mais? Hã? Cano, ó. Pipe, open stock, tubulação. Então, vocês podem colocar todas essas palavras que têm relação com a hidroelétrica. Depois, ele pergunta assim, ó. Sobre o texto. What is the search of hidroelétric power? Qual é a fonte de energia de uma hidroelétrica? Respondam aqui. Número 2. What determines among a valuable energy in a power plant? O que determina uma hidroelétrica? Ou seja, o que determina o lugar escolhido para fazer uma hidroelétrica, tá? Também já respondi. Where is water storage? Onde a água fica acumulada? Onde ela fica lá guardada, tá? Where are usually located the power plants? Onde usualmente ficam localizadas, tá? Essas hidroelétricas, tá bom? Vocês vão responder aqui. Já respondi tudo lendo o texto. Qualquer coisa, voltem o vídeo e prestem atenção no que eu falei. Bom, então vamos lá. Aqui também tem, ó, alguns lugares. Olha lá. Algumas palavras que vocês podem usar naquele, nesse visual, organizador visual. Ó, tá vendo? Vocês podem usar essas palavras para colocar aqui também, tá? Então vamos lá. Ó. Baseado no texto, cada nome da parte da hidroelétrica, de uma planta, de uma hidroelétrica. Então, ó. Turbine. Qual deles é a turbina? River. Qual é o rio, tá? Generator. Qual é o girador? Pipe. Orp and stop. Qual é o cano, tá? Ou tubulação. Então vocês vão olhar ali no desenho e tentar descobrir qual é, né, cada um desses lugares que eu coloquei. Então, turbine, turbina, tá? Eu tô lendo aqui, certo? O que mais? River, rio, generation, gerador. Pipe or penstock. Cano, tá? Ou o quê? Tubulação. Certo? E aqui tem intake, que é o... Da onde vem a água, onde acumula a água, tá? Intake. Powerhouse é a casa de máquinas, certo? E aí vocês completem o restante. Pelo desenho. Na atividade dois, ele também quer que vocês usem a mesma... Os mesmas... Palavras que nós usamos no desenho aqui embaixo. Então, ó, rio, river, rio, search, turbine, a turbina, né? Water, storage, onde a água fica acumulada, pipe, cano, generation, gerador. Então, ó, science of the search of hydroelectric power is... Então, desde... Search é... Olha, a palavra me sumiu. O... De uma energia elétrica, o que que é a... Ai, meu Deus do céu. A search é a... O que você usa pra fazer? Então, né? Qual o recurso, né? De uma hidroelétrica. Qual é o que ele usa pra ter energia elétrica? Qual é o recurso, né? Qual é o material? O que que ele usa, tá? É... A hidroelétrica, uma planta da hidroelétrica, normalmente é localizada perto da água de um... A água atravessa... A água vem através de um... Tá? Ou, né? Tubulação. E puxa contra as hélices, tá? Dá... Para produzir energia elétrica. A movimentação da água do rio do sistema força a água contra essas hélices, formando o quê? Uma... Uma... Coloca lá. O sistema Acumulado no reservatório cria o quê? A água necessária para gerar energia. Esse texto é o mesmo aqui de cima. Então, vocês podem usar... Buscar as palavras que estão faltando aqui no texto, tá? Ó, é o mesmo texto, tá bom? Então, vocês podem buscar as palavras que estão faltando para completar o texto embaixo. Coloca o número na frente, tá bom? Embaixo. Coloca o número e a palavra aqui embaixo. Pode colocar no caderno, tá bom? É isso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Acho que é só isso. Então, ó. Aqui o search que eu não estava achando é a fonte, né? Uma hidroelétrica. Qual o poder? Qual a fonte de poder de uma hidroelétrica? Fácil, né? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp e perguntar. Mas assistam o vídeo, prestem bastante atenção nas explicações, na explicação, nas respostas, que aí não tem erro, tá bom? Então, see you next thing, Clash. Vejo vocês nas próximas aulas de inglês. Be fine, fiquem bem, be safe, fiquem seguros, tá bom? Para quando a gente voltar, eu possa ver todos vocês. Eu estou com a Missy, o saudade, tá? Bye, bye.